Em volta num ambiente verdadeiramente eufórico, a Euronews recolheu a quente as reações populares ao culminar da revolução no Egito. É a primeira vez que o povo derruba um tirano. Agora exigimos que seja devolvido o dinheiro que foi roubado ao país. Não precisamos de ninguém que nos rouba e foge do país. Todos aqueles que são corruptos devem ser punidos. Graças a Deus viemos aqui protestar até que ele deixou o cargo. Nenhum discurso nos satisfez e aquele que o substituir deve ter apenas o interesse do povo em mente e não o cargo. O número de mandatos será limitado depois das emendas à Constituição. Não será como o Mubarak permanentemente no cargo. E queremos uma democracia parlamentar. Os jovens provaram que podem manter uma posição de força e ser ouvidos. Foram bem sucedidos porque tinham razão. Trabalharam bastante, estavam cansados, mas ficaram na Praça Tahir, apesar de muitos terem sido mortos. É a melhor coisa que aconteceu aos egípcios nos últimos 30 anos. O correspondente da Euronews, Mohamed Abdelazim, lembra os desafios que enfrenta agora o país. Mubarak deixou o cargo, mas muitas questões subsistem sobre a missão do Conselho Militar e a vida política no futuro do Egito. O que irá também acontecer noutros países árabes, vizinhos do Egito, especialmente as relações entre o Egito e Israel. No que diz respeito às políticas internacionais, os Estados Unidos perderam um forte aliado no Médio Oriente, que era descrito como um garante de estabilidade. A América era o líder para ela, e sempre dizia que ele era o líder do Egito, o líder do Egito. Mohamed Abdelazim, Euronews, Alcáhera.